Terceiro bem-vindo de volta, nós paramos na entrada dos estates e na resolução da guerra, lembrando que os estates estavam neutros, ele viu que existia uma chance dessa vantagem das potências centrais, isso seria desastroso, e a guerra submarina que a Alemanha estava fazendo, estava atrapalhando bastante o comércio dos estates, inclusive atacando quem comercializava com ele, então isso era um problema, e com a entrada, e com o poder bélico dos Estados Unidos, recursos, tropas descansadas, esses recursos descansados que estavam fora da guerra, uma guerra que havia se estendendo, os Estados Unidos foi determinante para o grupo dos aliados para resolver a guerra. Com o resultado pessoal, aconteceu o tratado de Versalhes, que os demais vão chamar de Dictate, eu não sei se o pronuncio correto, porque Duzinho não está fluente ainda na língua de Dark. Então, vou dizer para vocês algumas dessas condições que foram impostas nesse tratado. Proibição de produzir armas e munições, extinção da força aérea, redução significativa da marinha, desmitralização do reino, divisão das colônias entre as potências, todas as nações imperialistas tinham colônias, por isso que é importante o nosso tópico sobre imperialismo, as potências imperialistas tinham colônias e recursos, com a derrota dessas potências centrais, essas colônias são divididas entre os vencedores. Então, aí já mostra, novamente, na resolução, o caráter do conflito se mostra, mais uma vez, que é um conflito entre nações imperialistas, uma consequência do expansionismo, da busca pelo mercado, e colônias, como a gente viu na parte da África, por exemplo, que diversos países europeus dividiram o continente africano fazendo diversas colônias, mas essas colônias eram uma forma de saciar essa intenção e essa vontade imperialista, com matéria-prima e mercado, consumo, consumidor. Então, foram divididas as colônias das potências centrais derrotadas entre os aliados. Se vocês terem isso em mente, gente. Continuando. Perda de territórios fronteiriços, seção do ponto de Danzig e do corredor para a Polônia. Polônia vai ser um dos primeiros lugares a ser invadido de cara na Primeira Guerra Mundial, hein? Pois é. Perda da Alsácia-Lorena para a França e obrigação de pagar uma dívida de 33 milhões de dólares como indenização. Isso que o Tratado de Versalhes impôs, principalmente a Loméia, que foi... Todas as nações foram punidas? Sim, as nações foram punidas. As nações envolvidas no conflito, principalmente no caso, né? A gente está falando das potências centrais. As derrotadas. As potências derrotadas foram punidas. Só que o caráter do Tratado de Versalhes é mais punitivo, é de culpar a Alemanha pelo conflito. Essa humilhação que a Alemanha sofreu em Versalhes nunca seria esquecida pelo povo alemão. Esse conflito seria... A forma como se resolveu esse conflito deixaria uma sensação de tipo, a guerra não acabou. A guerra vai continuar em algum momento. Tem de uma hora a gente vai voltar. E esse caráter revanchista para um país extremamente nacionalista, como nós já havíamos dito, que a guerra começa porque a Alemanha é nacionalista demais e tem um nacionalismo ideológico de tentar conquistar, dominar a Europa Central. Se você cria uma situação e deixa uma situação punitiva, revanchista, de que você humilha uma sociedade nacionalista demais, a intenção é que eles voltem em algum momento com essa vontade de vingança. E essa vontade de revanche, que vai ficar no povo alemão, vai ser explorado totalmente por Hitler. Hitler vai fazer uso disso demais para incentivar um segundo conflito mundial na Alemanha. Ele vai pegar essa frustração de todos os setores da sociedade alemã e vai usar como controle, como forma de ele manipular essa situação. Consequências. Já falei algumas delas, mas gostaria aqui de pontuar as consequências diretas. Já falei antes no nosso videozinho, lá no comecinho, alguma dessas consequências, mas vamos lá. Morreram aproximadamente 10 milhões de pessoas, enormes perdas materiais, o comércio e a indústria sofreram abalos violentíssimos, a inflação disparou em diversos países, os Estados Unidos se tornam a maior potência econômica e política. Pois é. Aqui ocorre uma ascensão do Japão com uma potência. Uma epidemia chamada gripe espanhola, que nós já vimos aí, matou mais de 25 milhões de pessoas, atingindo também o Brasil como nós vimos. As mulheres ganharam força política. Foi criada a Liga das Nações com o objetivo de manter a paz mundial. Fraca, os Estados Unidos não participavam. Então não funcionava. Não conseguiu o seu objetivo, porque a gente sabe que teve o segundo conflito mundial. E mais de um milhão de armêndios foram massacrados pelos turcos. No Brasil, houve um surto de industrialização em síntese dos tratados humilhantes, o cerceamento de certas aspirações nacionais, a situação desastrosa dos vencidos e as contradições dos vencedores desencadenharam o processo que acabou culminando a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial é uma consequência direta da Primeira. Mas, enquanto isso, meanwhile, vamos falar dos Estados Unidos nesse pós-guerra. Lembrando aí o que separa, né? O próximo conflito mundial é quase 20 anos. É um pouquinho mais de 20 anos. Então, tem chão. Tem chão. Tem chão pra gente ir no Segundo Conflito. E muito complicado o que acontece no mundo. Mas, primeiro, vamos falar dos estates. Os estates aconteceram o quê? Bom, gente. Os estates, pelo período em que eles permaneceram neutros e estavam lucrando com o comércio com os países que estavam em conflito, enquanto ele estava lá sim, e o dinheiro ia chegando, e ele ia trocando, e ele ia vendendo. Os estates teve um momento de fartura, um momento de muita prosperidade aí. E acontece que, quando acontece o pós-guerra, né? Passa, durante a fase de guerra, os preços vão estar altos na fase de guerra. E muitos apostaram aí que, após essa fase de guerra, o pós-guerra seria estável, que esses preços iriam se estabilizar. Mas aconteceu, de fato, muita fartura e prosperidade, porque esses preços estavam altos em algum momento. Só que a estabilidade é o que todo mundo almejava e esperava que ia acontecer. Só que essa economia potente dos estates era frágil. Porque, tenha em mente, tudo que cresce de uma vez, se a gente ir pra cair, também é de uma vez. Então, conflito. Conflito armado, comercializando arma, comercializando produto bélico. Depois entra, coloca recurso na guerra. Tudo isso dá um boom econômico, ok? É muito farto, só que a chance disso não vai se manter. Porque as condições, os contextos pra isso acontecer, não vão ser os mesmos. Isso vai mudar. Então, a Primeira Guerra vai jogar os estates, só que os estates não vai ter uma base frágil pra manter essa ascensão econômica, ok? Então, vou dar um destaque aqui de algumas coisas que aconteceram nos Estados Unidos. Primeiro, de tudo, é que vale a pena dizer, de novo, os preços não estabilizaram. Houve um... Compraram diversas áreas de terra esperando que esses preços tivessem um momento estável, mas não vai acontecer. Vai abrir mina de carvão pra ter uma resposta direta à necessidade das indústrias, porque estava tendo procura. E os lucros da guerra, com capitais volumosos, foram acumulados e aplicados fora. Então, olha só como é que começa a moldar uma crise aí. Um ponto que vale a pena é que em 1920 entrou em vigor uma coisinha chamada Lei Seca, que dava uma apertada na fabricação de bebidas alcoólicas, proibindo a fabricação de bebidas alcoólicas e o transporte dela, o comércio dela. Um cara chamado de Al Capone, vocês já devem ter ouvido falar aí, um gangster, vai fazer a sua vida em cima aí do tráfico de bebidas alcoólicas. Porque houve essa proibição em algum momento. E, na verdade, não só ele vendia, fazia um tráfico de bebidas alcoólicas, mas o Capone tinha dessas destilarias ilegais entre os mafiosos pra manter esse sistema rodando. Aqui vai ter um retorno, atuar intensamente a Ku Klux Klan, que é uma seita de extrema direita, supremacista racial, que ela vai perseguir negros e vai perseguir também imigrantes. A Ku Klux Klan vai estar retornando às suas atividades ali nos estados do sul. Lembrando que na divisão dos estates, gente, como os estates se organizavam, os estados do norte, né, como era dividida a parte norte dos estates, até na guerra de secessão, como nós vamos falar isso em algum momento, a parte norte dos estados dos Estados Unidos, era a parte que tinha uma liberdade econômica e não era tão dependente da escravidão. O sul era extremamente dependente dessa escravidão e até hesitou em buscar a independência dos Estados Unidos com medo de acabar com a escravidão. Esse problema, gente, vai fazer com que essa parte do sul seja extremamente racista nos Estados Unidos, até nos dias de hoje. Então, o racismo dos estates ainda tem essa divisão territorial em como a sua história desenvolveu cada um dos seus estados, ok? Então, a Ku Klux Klan, acabei de dizer pra vocês, se vocês não conseguem ter ouvido falar, da máscara branca e tudo mais, que foi tema de Watchmen aí, do massacre de Tulsa. Watchmen, série de TV, gente, da HBO. E a Ku Klux Klan vai voltar às suas atividades no sul e é onde tinha essa população mais racista, então é onde esse grupo racista vai estar mais atuante, por consequência. Em 1924 vai aparecer a lei da imigração que visava cortar a entrada de judeu, entrada de católico, do sul da Europa, eslavos e asiáticos. Então, essa lei dizia que apenas 2% do total desses imigrantes de cada nacionalidade que já estivesse no país em 1890 que poderia estar entrando no país naquele ano. Então, qual é a limitação pra receber gente de fora? Isso é importante. Gente, com esse cenário que eu acabei de dizer pra vocês, um grupo supremacista racial, super megablaster, intolerante, racista, ressalta a contradição que era a sociedade estadunidense nesse momento. A contradição que não dá pra gente questionar. É uma contradição infinita. Então, tinha uma ascensão econômica por um lado e uma camada extremamente pobre por outro. A gente tinha uma ascensão dessa parte de instintos, dessa potência, que é os Estados Unidos, e de se internacionalizar, o que no momento ia ser o American Way of Life, o American Dream, que vai atrair diversas pessoas pra aquele país. Só que nesse momento, esse país é extremamente intolerante e é inclusive contra questões científicas. Ele vai ser contra a teoria da evolução de Charles Darwin e vai proibir ela de ser lecionada nas escolas. Então, esse é o nível de intolerância de ser contra a ciência, por exemplo, que vai estar se demonstrando aí nos Estados Unidos nesse momento. Gente, era um nível de racismo nessa época, só pra vocês terem ideia, que existem cidades dos Estados Unidos que não era recomendado. Se você fosse negro, não era recomendado que você passasse por certas cidades. Porque se você fosse morto num crime de racismo, de intolerância, ninguém seria punido. Você só ia ser linchado. Aconteciam diversos linchamentos nos Estados Unidos nesse momento. Isso ia se estender por décadas, 50 anos. Nesse nível de periculosidade de você ser negro nos Estados Unidos. Você não poder circular em certas cidades pelo quanto aquela parte era racista. Você poderia sofrer um ataque de ódio. Então, essa intolerância tá ressaltada, tá reforçada nesse momento da história dos Estados Unidos que os caras estavam contra a ciência. Os caras estavam contra a evolução de Charles Darwin. Então, isso é um problema e essa sociedade estadunidense não tem como a gente não fazer essa ligação. Então, nós falamos que o racismo dos Estados Unidos vem de qualquer lugar? Não, gente. O racismo dos Estados Unidos tá enraizado na sociedade deles só nessa continha que há mais de 100 anos. Então, isso tá presente desde o começo da história desse país. É um contexto histórico daquele país e por isso que achei importante a nossa aulinha de atualidades quando nós falamos de racismo e pontuamos aí como que se dá. como nós podemos observar o racismo dos Estados Unidos, ok? E isso tá pontuado nessa época nesse período de intolerância nesse pós-guerra nessa ascensão econômica que os Estados Unidos vai atingir. Ok, pessoal? Então, eu vou dar mais um pause aqui eu acho que é interessante eu vou parar nessa questão da intolerância e de um lado existe uma superprodução mas uma pobreza que crescia paralelo com o quanto alguma parte do país enriquecia e essa disseminação da superioridade étnica de não aceitar outros povos no país e de ser de certa forma América para os americanos de certa forma era um reflexo disso isso vai ser slogan de presidente dos Estados Unidos uma vez duas vezes três vezes e é a superioridade étnica dos estadunidenses que é como eles vão se sentir eles vão se sentir vão se posicionar dessa forma superior a diversos outros povos que estavam na América do Norte naquele momento nos Estados Unidos ok? Pausei aqui próxima parte vamos fechar com a crise de 929 ok? Então, até já!